Bem-vindo todas, bem-vindo todos, Falinei já está no ar. Vamos fazer uma coisa bem gostosinha hoje? Do nosso jeitinho, ó, Vaptivut. Eu vou preparar um aperitivo de berinjela no forno, que ele é muito saboroso, eu vou deixar a descrição dos ingredientes, ele é muito fácil de você preparar. Eu começo agora, depois eu tenho outras gravações para fazer, enquanto ele vai lá se preparando, e eu mostro no final. Então, o que nós vamos fazer? Uma berinjela de aperitivo. Não é a caponata, mas ela é muito saborosa. Do que é que nós vamos precisar? Primeiro, eu tenho uma berinjela bastante lavada, eu vou cortá-la para que ela interaja com os outros ingredientes. É uma berinjela tamanho médio, você pode usar maiores. Eu gosto dela porque eu acho que ela acaba equilibrando com a parte da casca e a parte mais firme. Quando eu corto, antes de pôr os outros ingredientes, eu vou deixá-la na água e sal. Por quê? Para ela não escurecer. Então, essa é a minha segunda. Estou fazendo com duas berinjelas. Ó lá, água e sal. Para não escurecer. Isso daqui vai bem com vários aperitivos, várias entradas. Qualquer pessoa que goste de berinjela, sempre gosta muito da berinjela nesta versão. Isso daqui nós vamos misturar os ingredientes e colocar tudo no forno. Coberto com papel alumínio e a gente acompanha. Os ingredientes têm que ficar cozidos, mas assim, com al dente, né? Toda vez que a gente comenta al dente, a gente está falando em ter um alimento cozido, mas com resistência. Qual é o próximo passo? Eu vou pegar uma forma e eu vou misturar os ingredientes. Então, anota aí para você saber o que é. Pimentão amarelo, vermelho e verde. Eu tenho cebola cortada acompanhando o pimentão. Trabalhei com a cebola, que é a cebola roxa e a cebola branca. E eu tenho aqui o alho também cortado em filetinhos. Eu, quando faço a berinjela dessa maneira, eu corto tudo para acompanhar. Isso possibilita que a pessoa pegue com o garfo ou com uma espátula e coloque no que vai comer, no pão, na torrada. Fica muito bacana. Para temperar, vou cozinhar com louro no forno. Aí eu vou trabalhar com azeite. Este é orégano. E esse daqui é aquele tempero que eu faço. Eu uso muito, para muitas coisas. Eu soco no pilão. Alho, sal grosso, sal fino e um pouquinho de pimenta do reino. Antes de colocar o sal, eu coloco ele, porque ele traz assim, ele incorpora um sabor bem legal. Eu já aproveitei, já fui lá, já escorri a azeitona picadinha, porque fica muito bom. E aqui eu tenho a salsinha e a cebolinha, que é depois de tudo pronto. Então, nós vamos agora fazer a montagem. Eu escorri a berinjela, bem escorridinha. Só quero misturar bem, para ele murchar por igual. Isso daqui, eu gosto de pôr nessa vasilha não tão grande, porque aí eles vão se integrando. Eu gosto e uso muito orégano. Então, esse potinho aqui que vocês estão vendo, é um potinho que você compra para colocar queijo ralado e servir. Para mim, ele faz a função do orégano. Olhômetro, mas como eu gosto, eu coloco. Vou colocar a folha de louro, porque louro sempre dá um sabor que completa. Ó, o forno tá lá ligado, viu? Então, nós vamos, ó, esse daqui é o louro seco. Eu já tô com o forno pré-aquecido, para tratar disso. Eu sei que eu vou precisar de mais sal. E vou colocar as uvas passa, que mistura. Por último, eu coloco o azeite. Por quê? Para eu ver o azeite, como é que ele se distribui. Se você quiser, aqui cabe super bem pimentinha do reino. Mistura bem, para ele incorporar todo o sabor. É muito fácil de você fazer isso. Receita desse aperitivo de berinjela tem vários. Eu me adaptei bem a esta e eu gosto dela porque ela é muito simples da gente fazer. O azeite, ele não é para ser pouco, mas também eu prefiro colocar um tanto agora e acompanhar depois. Gente, os vegetarianos adoram esses pratos. Aí então mandaram dar um recado para o André, que trabalha aqui com a produtora. André, essa você perdeu. Mas eu te mando outras depois. Ó, misturei tudo, vou cobrir com papel alumínio. Papel alumínio tem a parte brilhante para cima e para fora. Olha, cuidado na hora de abrir isso, porque ele solta um vapor que ele pode ser um perigo. Nós vamos para o forno. Eu vou olhar isso daqui quando tiver uns 10, 15 minutos. E enquanto está lá no forno, eu vou gravar uma outra receita. Então você não vai ficar esperando aí à toa. Só eu vou te lembrar que eu deixei a salsinha e a cebolinha para pôr no final. Vamos lá, vamos cozinhar. Forno pré-aquecido e vamos. Então, chegou a hora, né? Olha só, tiramos a nossa berinjela, que é uma berinjela aperitivo. A gente já testou aqui, ela está cozida. A berinjela está bem cozidinha e os outros ingredientes também. Sempre eu me baseio na parte da berinjela estar pronta, porque os outros, consequentemente, ficam prontos também. Agora eu vou finalizar colocando salsinha e cebolinha. Eu não cozinho junto e a gente não põe pouca quantidade, não. Olha, esse é o tipo de preparo que você faz com antecedência. Ele vai para a geladeira, mas primeiro eu vou deixar esfriar, tá? E você serve com torradas, com pães. É para as pessoas mesmo. Às vezes é o aperitivo antes das refeições. Então, você tem ele muito como coringa, porque é fácil de você preparar. Sempre é bonito você ter esse colorido que ele deixa, que é o colorido da variação dos pimentões, da própria cebola que eu coloquei de duas cores, né? Você aqui, se tiver outros ingredientes que você goste, você também pode pôr. Tem gente que gosta de colocar champignon. Eu coloco esse que eu acho que para mim dá certo assim. E para você, como é que dá certo? A gente namorou essa berinjela aqui, ó. Ela rendeu um monte de vídeos. Uma dica para você. Não coloque muito azeite, porque senão ele fica meio... Fica em excesso. Realmente ele fica rançoso. Eu gosto de pôr menos. Quando você fecha com papel alumínio, O próprio vapor, a berinjela ou alguns itens que estão aqui geram a água. Então, antes de chegar, dela ter ficado sequinha assim, a gente quando abre para conferir, você vê que ela está com um pouquinho de aguinha. Mas assim, deixa chegar. É a medida ideal de você servir uma coisa que tem uma certa resistência, porque ele tem algumas coisinhas que estão al dente. A azeitona, por exemplo, está bem firminha. Mas a berinjela, ela precisa estar bem cozida. Vai me contar que não dá certo você fazer um negócio desse e ter um aperitivo para receber a qualquer momento? É um super de um coringa. Então, agora, nós vamos dar sequência ao dia de hoje, que foi extremamente tumultuado, né? Que a gente ficou aqui, cuida, cuida, cuida e corre, mas finalmente a nossa antepasso de berinjela está pronta. E você, te aguardo na próxima, porque eu vou, mas eu volto. E você, te aguardo na próxima, porque eu vou, mas eu volto.